Mais de 80% dos pais ou responsáveis querem vacinar os filhos contra a Covid-19. O resultado do estudo Vacina Kids, feito pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, que é um órgão vinculado à Fundação Oswaldo Cruz. A pesquisa foi feita entre os dias 17 de novembro e 14 de dezembro. Contou com mais de 15 mil participantes de todo o Brasil. Por outro lado, os dados apontam uma maior hesitação de 16,4% entre os pais de crianças entre 0 e 4 anos. Já os responsáveis de adolescentes têm uma taxa de 14,9%. Entre pais de crianças entre 5 e 11 anos, o porcentual foi de 12,8%. O levantamento mostra que o medo de reações adversas, a minimização da gravidade da pandemia e crenças de que quem teve Covid não precisa se vacinar, estão entre os principais motivos para a decisão contrária à imunização. Outros pais discordam que a vacina tornaria o retorno escolar mais seguro. Alguns acreditam que a imunidade natural é uma opção melhor de proteção do que a vacina e parte justificou que o imunizante precisa de mais tempo para ser considerado seguro. A Fiocruz reforça que a vacina é segura, foi autorizada após análise técnica criteriosa da Anvisa, além de ter sido aprovada pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, com base na aplicação de 8,7 milhões de doses nessa faixa etária. Desse total, foram notificados 4.249 eventos adversos, o que representa 0,49% das doses aplicadas. Com relação à ocorrência de miocardite pós-vacinal, a Fiocruz destaca que a experiência de vacinação nos Estados Unidos mostrou que esse é um evento raro e que, quando ocorre, tende a ter uma evolução satisfatória. Ainda, segundo informações da Fiocruz, até a semana de 4 de dezembro do ano passado, quase 20 mil menores de 19 anos foram hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave confirmados por Covid-19. Em relação às mortes, foram notificados 1.422 óbitos pela doença na mesma situação, reforçando, portanto, a importância da imunização contra a Covid-19. As reações adversas que eu citei, a maioria delas, no caso, são reações leves, como pequenas dores no local da aplicação, dor de cabeça, nenhuma reação adversa grave. Obrigado.